Senhor Presidente, quando apresentei uma questão de ordem anteriormente, não tinha informação do conteúdo que ensejou V. Exª a solicitar ao Governo do Estado informações sobre eventual investigação irregular sobre os deputados. Na discussão travada neste momento no plenário, entre o líder do Governo e V. Exª, nós saímos da esfera de uma presunção, de uma ilicitude por parte do Governo do Estado, para a esfera de uma prova. V. Exª é testemunha da prova de que o governador, o secretário de Governo... Não foi o governador. Que o secretário do Governo falou para V. Exª pessoalmente que detém dossiês contra os deputados, informando, inclusive, que o senhor líder de Governo foi testemunha dessa informação. Então, senhor Presidente, mais do que nunca, saímos da esfera de presunção da ilicitude e devemos, mais do que nunca, ou abrir a CPI ou instaurar o processo com base no artigo 146 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro. Isso é um dever de agir deste Parlamento. Não podemos, em hipótese alguma, nos omitirmos, sob pena, inclusive, de estarmos prevaricando, Sr. Presidente.